Estenda as suas mãos O amor agora chega, o amor já vai entrar O amor agora chega, o amor vai te curar Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos Estenda as suas mãos e abra o seu coração Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos Estenda as suas mãos e abra o seu coração Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos E abra o seu coração O amor agora chega, o amor já vai entrar O amor agora chega, o amor vai te curar O amor agora chega, o amor já vai entrar O amor agora chega, o amor vai te curar Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos Estenda as suas mãos e abra o seu coração Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos Estenda as suas mãos e abra o seu coração Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos Estenda as suas mãos e abra o seu coração O amor agora chega, o amor já vai entrar O amor agora chega, o amor vai te curar O amor agora chega, o amor já vai entrar O amor agora chega, o amor vai te curar Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos Estenda as suas mãos e abra o seu coração Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos Estenda as suas mãos e abra o seu coração Se inscreva no canal